Boa noite. Tudo está tranquilo. E com você? Raul, você está aqui? Por favor, abra a porta, Raul. Programa de televisão. Links, blogs. Mãe conectado. Bando. Será que é possível viver hoje sem os recursos da tecnologia? Se observarmos nos detalhes, ela está em toda parte. Máquina digital, computador, celular e até para manter um nível básico de relacionamento moderno. Dependemos dos bips, cliques, tlacks, plops, pumps. O futuro é agora e a nossa cultura está dominada por um novo tipo de comportamento. O tecno-cyber-tudo. Pá, descabou a luz. Estou na lama. O que eu faço agora? Nossa, só me resta meu laptop. Será que eu tenho uma vela aqui em casa? Ah, meu Deus do céu. O último tempo eu falei que a tecnologia é minha inimiga. Não, a tecnologia é aquela mina gostosa que não quer ficar comigo. Então, por isso que não está funcionando. Mas eu ainda vou conquistá-la. Tem coisas que são inacreditáveis, que assim, todo dia tem 20 novos produtos, de todo tipo, né? E eu acompanho, meio por curiosidade pessoal, e um pouco para me manter informado também. Quer dizer, mas ao saber das coisas, você também fala assim, nossa, que legal isso aí, né? Eu queria... O dia me odeia. O suicídio do meu celular, que eu não sei se já contei para vocês, mas eles quebram, eles se jogam no meu bolso, eles caem, eles se perdem, eles são sequestrados, eles saem correndo como se elas sem pernas, assim. Eu gosto muito. Já tem coisa suficientemente complexa para a gente entender, e as coisas estão acontecendo agora, e muito rápido. Então, se você ficar tentando fazer uma profecia, ou antecipar o que virá, você perde, né, as coisas que estão acontecendo agora. Vamos lá. Eu tenho um e-mail que eu nunca, nunca acessei, eu tenho um celular que se suicidou, e eu tenho um iPobre que não é iPod, que é aquele da Santa Hifigênia, mas também está sem pilha. Eu acho que todo mundo, mesmo que não saiba, é dependente da tecnologia hoje, né? Ninguém que paga uma conta no banco, assim, está fora de estar dentro de um grande sistema, né, que a gente vive hoje, né? Aliás, quando o sistema cai, por exemplo, tudo para. Pensar que a gente ia comer uma pílula para o almoço e uma pílula para o jantar, né? Tecnologic. 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 Obrigado.